Naquela reunião que a gente teve com ela, ficou bem claro para a Leila o desconforto que a gente já tinha em relação ao Oliveira. Não é a questão de todo funcionário do Palmeiras ter que ser palmeirense, a questão não é essa. A questão é ser um ponto estratégico do clube, certo? Um ponto estratégico do clube para um cara que tem uma relação de proximidade com o nosso rival. Ele tem uma relação de intimidade com os nossos rivais ou inimigos, cada um entenda como quiser, certo? Então, naquela reunião, ficou bem claro para ela que existia o desconforto. A gente criou um relacionamento, a gente criou uma identidade, eu tentando criar identidade com a presidente, para que a gente pudesse ter essa liberdade. A gente pudesse ter a liberdade de chegar, de conversar e de colocar os pontos. É lógico que nem sempre as coisas vão agratar, nem um lado, nem um outro lado. Mas deixar de falar para ela, deixar de falar para ela, a gente não ia deixar jamais, certo? Ao contrário do que muitos imbecis escrevem por aí, se a mancha não tivesse colocado lá atrás, porque a gente foi na reunião na quarta-feira e na quinta-feira a mancha soltou uma nota de que teve a reunião e de que um dos tópicos era em relação ao Oliveira. 70% da torcida do Palmeiras não sabia nem quem era o Oliveira. Se a mancha não começasse com isso, a maioria das pessoas não iam saber nem quem era o Oliveira. E a relação que a gente tinha com ela até então, a relação que a gente tinha com ela até então era essa, era essa, de a gente passar isso aí, certo? A gente passar isso aí, a gente passar que em relação ao Oliveira existia esse desconforto. Aí você entrou em outros assuntos, assuntos de contratação, assuntos, o próprio Barros, certo? Que aí ela informou para a gente que foi até um pedido do Abel que o Barros ficasse, você entendeu? Então, nada é deixado ou foi deixado de falar, certo? E quando foi sentar no assunto do Mundial, ela ainda falou de novo, ela falou, pô, esse assunto do Oliveira aí, será que a gente pode deixar um pouco para frente para ver o que a gente vai fazer? Mas ela não sinalizou de que o Oliveira sairia, certo? Ela não sinalizou de que o Oliveira sairia. E aí na conversa do Mundial, ela fez uma ajuda financeira legal para caralho, legal para caralho mesmo, certo? E pá, fomos embora. Quando a gente entrou no carro, ainda falei para o Jorge e para os caras, falei, rapaziada, a minha percepção, a minha percepção é de que com o tempo, o cara vai sair fora, certo? Mas quem levantou a questão já na quinta-feira foi a própria mancha, foi a própria mancha, que os caras falam um monte de bosta, aí foi a própria mancha, né? E no domingo o Jorge me ligou, isso foi na quarta, no domingo o Jorge me ligou. Pô, rapaziada, eu queria trocar ideia, a gente teve uma reunião ontem, o caramba, e aí eu queria conversar com você. Eu falei, puta, Jorge, estou enrolado, mas é quatro e pouco, eu nem almocei ainda. Pô, rapaziada, qualquer hora, o caramba. Aí eu falei para ele, ele falou, velho, é sobre a questão do Oliveira, da Lê? Ele falou, é, Paulinho. Eu falei, não, papo reto, Jorge, vamos trocar ideia aqui, certo? Aí começou as conversas e o Jorge falou, pô, a gente teve a reunião ontem, a gente quer soltar uma nota, né? Está desconfortável essa situação do Oliveira, você entendeu? Então a gente quer soltar uma nota, o caramba. Falei, da hora, Jorge. A única questão que eu acho, para a gente ser correto, ser digno, a gente tem que devolver o dinheiro, certo? Então o dinheiro da ajuda dela, que veio para Dubai, eu acho que a gente tem que devolver, né? Aí o Jorge falou, pô, tá, vamos ver, mas o que você acha? Eu falei, mano, o único caminho para não devolver é se ela achar que não tem que devolver, certo? Eu vou falar com ela, vou passar a caminhada para ela e vou dizer que a mancha vai cobrar, certo? A mancha vai se posicionar em relação à Oliveira e vamos embora, entendeu? Vou colocar para ela, né? E foi o que aconteceu. Eu falei com ela no domingo, no domingo ela até entendeu, né? Questionou algumas coisas, que é o direito dela também, né? Mas questionou algumas coisas e aí entrei no assunto da grana, entrei no assunto da grana, ela falou, não, eu tinha prometido no outro mundial, acho que os meninos têm que ir, o caramba. Eu falei, ó, presidente, também eu não estou confortável, amanhã tem uma reunião, amanhã tem uma reunião no Allianz, né? Para ver a questão do Gol Norte, do Gol Sul, que ela tinha pedido para me ajudar na situação. Na terça-feira tem a reunião do Avante, né? Tem a reunião do Avante, eu também não estou confortável, se achar que tem que parar também está da hora, né? E ela falou, não, por enquanto vamos manter, está tudo certo. Da hora. Na segunda-feira, quando ia soltar a nota, eu estava até conversando com o Reginald de manhã, e falei para o Reginald, eu falei, mano, já tem uma cisão, não sei quanto tempo vai demorar para romper, mas vai ter uma cisão já, né? E aí a nota da mancha saiu umas oito e meia da noite, ou da manhã, umas oito e quarenta da manhã, aí deu uns quinze minutos, ela me ligou, estava chateada, estava puta, o caramba, é o direito dela, certo? É o direito dela, só que é a posição da entidade também, entendeu? Só que é a posição da entidade também, né? E não tem, não tem, é desconforto, é difícil, não tem como se calar, e o que é que tinha que ser feito, né? A coisa tinha que ser falada na cara dela, e é o que foi feito, certo? Na semana, na semana, o Jorge, a gente conversando, eu liguei para ela, né? Peguei a conta e devolvemos dinheiro, certo? E devolvemos dinheiro dela, e já era, acabou o relacionamento. Para quem gosta, para quem acha que, nossa, que não sei o que, é isso, entendeu? Não existe mistério, não existe venda, simplesmente acabou, entendeu? Simplesmente acabou, o relacionamento já era. A única coisa que eu mandei uma mensagem para ela depois, que os meninos do Avanti me chamaram, no sentido de ter a reunião na terça-feira, que era sobre o valor dos ingressos, certo? E aí eu mandei a mensagem para ela, falei, ô, presidente, essa situação não é, essa situação não é, não é benefício para a torcida, né? Essa situação é benefício do torcedor do Palmeiras, do valor dos ingressos, entendeu? Do valor dos ingressos. Então, eu acho que a reunião tem que existir o caramba. A reunião existiu, os ingressos abaixaram, a situação de Gol Norte e Gol Sul parou, provavelmente não vai existir mais, certo? Mas é o que eu falei para os caras na época, eu falei, rapaziada, o que tem que acontecer é a gente deitar com a consciência tranquila, como sempre foi, entendeu? E já era, irmão. O dinheiro foi devolvido, para quem fala merda para caralho, não sei o que, o dinheiro foi devolvido, a dignidade da entidade ficou intacta. Agora, que nem um menininho aí, ah, o dinheiro do carnaval, deixa eu explicar só mais uma vez para você, o dinheiro do carnaval não é dela, o dinheiro do carnaval é do governo federal, você entendeu? O dinheiro do carnaval é lei, entendeu? É lei, certo? Então, para quem acha que isso tudo é legal para caralho, a gente estava achando e apostando que as coisas fossem melhores, né? Que para a torcida do Palmeiras a coisa fosse ter um tratamento diferente. Tudo isso estava acontecendo. E aí iniciou-se a crise por causa do Oliveira. Eu acho isso pequeno, para caralho, velho. Entendeu? Eu acho que ela foi além, acho para caralho, desnecessário o que foi causado. Você entendeu? Como na final da Copinha, desnecessário para caralho, ela tem entrado em campo com ele, mano. Ela poderia muito bem ter entrado em campo com o Maurício, certo? Porque a Copinha ainda, foi resultado da gestão do Maurício, ela podia ter entrado no campo com o Maurício, ter dado a volta olímpica com o Maurício, caralho. Ia ser do caralho, velho. Você entendeu? Ia ser do caralho. E a gente, mano, num momento de Mundial, logo depois de uma Copinha, a volta do Mundial, que o time até foi bem. Cara, a gente está em crise. Entendeu? A gente está em crise. Por causa de uma coisa desse tamanhinho. Desnecessário, velho. Desnecessário. Por parte dela, desnecessário ter feito isso, desnecessário ter caminhado nesse sentido. Você entendeu? O time é carente de contratações, é carente para caralho de contratações, sim. A gente precisa de mais gente de qualidade. Voltamos a não ter diálogo com a presidência do clube. Voltou a ser a torcida de um lado e a gente do outro. Teve o lance do Coste, do narrador. Eu não vou entrar na situação de quem é certo, de quem é errado, se ganha muito, se não ganha muito, caralho. Mas, pelos relatos de todos, está uma bosta. Você entendeu? Está uma merda. Então, velho. Não, o problema não é só o Oliveiro, não. Mas eu não estou falando que o problema é só o Oliveiro. É que o Oliveiro foi o foco do barato. O Oliveiro foi o foco do barato. Para mim, o problema é o Oliveiro. Para mim, o problema é manter o Barros. Você entendeu? Para mim, o problema é não ter tido contratações que enxam os olhos da torcida do Palmeiras. Você entendeu? Porque se criou essa expectativa. Certo? Se criou essa expectativa em relação à entrada dela. Se criou essa expectativa. Certo? Cara, se nunca mais quiserem conversar comigo, com a gente, está da hora. Vamos fazer o quê? Meu amor pelo Palmeiras é um, velho. Meu amor pelo Palmeiras é um. Isso já aconteceu com o Beluso, aconteceu com o Paulo Nogue. Vamos fazer o quê? A vida te segue. Certo? Mas eu realmente tinha outras expectativas. E a coisa estava acontecendo da forma como a gente havia conversado. Certo? Ela pediu para a gente ajudar em relação ao valor dos ingressos. Ela pediu para a gente resolver o negócio entre Gol Norte e Gol Sul. Cara, tudo isso aconteceu. A gente começou e iniciou. Só que, a partir do momento que existe uma cobrança, cara, eu tenho que me posicionar. O meu lado sempre vai ser o lado da mancha. O meu lado sempre vai ser o lado da mancha. Você entendeu? Essa é a verdade. O meu lado sempre vai ser o lado da mancha. E a expectativa que foi criada, que é o que eu falava para ela, tem que tomar cuidado com essa questão da expectativa. Está se criando a expectativa de quando a presidente entrar, vai se contratar o Neymar, vai se contratar o Cristiano Ronaldo, vai se contratar a puta que pariu. Você entendeu? E, às vezes, a realidade não é essa. Mas aí a gente é obrigado a desmentir. Será que você não desmentiu? Acaba acontecendo. E aí a situação do Oliveira é totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. O Oliveira trabalha com ela há muito tempo? Trabalha. Mas trabalhava para ela. Vários conselheiros que são amigos dela vinham me questionar a respeito disso e eu falava para eles, rapaziada, o cara trabalha para ela, tio. Eu não acredito que ele vai trabalhar para o Palmeiras. Ele trabalha para ela. Infelizmente, quando ela entrou, ela colocou o cara. Criou um clima de desconforto. Podia ter resolvido? Podia. Você entendeu? O porquê não resolveu? Aí é só ela que pode dizer. Resolveu agora? Resolveu. Desnecessário. Mais uma vez eu falo. Desnecessário o clima que foi criado num momento em que o Palmeiras está bem. Certo? O dia que a Leila estiver sentada na cadeira, se ela fizer algo que a gente entende que não seja condizente com o Palmeiras, vamos cobrar. E foi o que aconteceu. Entendeu? Foi cobrada. Entendeu? Foi cobrada. O tempo, talvez, no início ela ficou puta, ficou chateada porque conversou na quarta, já na segunda soltou uma nota. O tempo, talvez, no entender dela, pode ter sido errado. O motivo foi correto. O motivo foi correto. Certo? E o motivo nós deixamos dito na cara dela. Por isso que eu digo, amigo não é aquele que fica com história. Era minha amiga? Era. Se hoje ela não quer ser mais minha amiga, o seu Zé não quer mais ser meu amigo, cara, vamos fazer o que, mano? Infelizmente, eu fico triste porque o sonho era ir para o Gol Sul. Certo? A gente começou a tratar... Voltamos ao que era antes. Voltamos ao que era antes. O estádio... Os caras ontem reclamaram para mim que o som é ensurdecedor. Os caras colocam o hino tocando 400 mil vezes. A música da Comembol. A puta que pariu. A Comembol continua fazendo o que quer dentro do nosso estádio. No estádio do Atlético teve o mosaico. A nossa torcida não pôde fazer festa. E é assim que é. Vai continuar... Puta absurdo, velho. Vai entrar o Oliveira em campo na conquista da Caça São Paulo. Realmente eu não entendi. Realmente eu não entendi isso. Não é... Velho. Desnecessário, mano. Desnecessário, velho. Você entendeu? Juro por Deus. Desnecessário fazer aquilo. E aí você faz uma reunião com a mídia palestrina para poder apresentar a Elô. De repente um novo caminho, uma nova ideia de comunicação, de estarem juntos, caralho. E quem está falando era o Oliveira, velho. Você entendeu? Então, totalmente desnecessário de novo, mano. Entendeu? Totalmente desnecessário de novo. Mano, a gente se posicionou em janeiro. Começo de janeiro. No primeiro jogo da Copinha, em Diadema, já tinha faixa lá de fora o Oliveira. O Oliveira, quando entrou em campo com a presidente, falei lá, que puta cagada que ela fez. Quando entrou em campo com ele lá, 85% do estádio não sabia quem era ele. Não sabia quem era ele. A banca já estava cobrando ele do começo da Taça São Paulo. Sai, hein? Então, ô, ô, ô. Menos, hein, tio? Menos. Para com esses negócios de dinheiro, caralho. Ô, se tivesse dado 3,6 milhões pra mim, eu tinha contratado sem trabalho. Deixar de se posicionar, a gente não vai nunca. Certo? Existia uma parceria da hora? Existia. Certo? Existia uma parceria da hora? Existia. A gente tinha uma lei Rouanet aprovada? Tinha. Eles contribuíram? Contribuíram pra caralho. A gente criou uma amizade? Criou. Só que entendam uma coisa. O Palmeiras está acima de tudo. A dignidade da mancha está acima de tudo. A nossa dignidade está acima de tudo. Certo? Então, é isso que aconteceu. Certo? Eu não vou falar valor do que ela tinha ajudado a rapaziada pra viagem de Dubai, porque os fofoqueiros aí não tem que falar nada, não. Mas era um valor legal. Uma par de cara deixou de viajar. Certo? Mas a mancha continuou intacta com a sua dignidade. Ela ajudou pra caralho numa porrada de outros jogos. Inclusive pro Uruguai. Ajudou pra caralho. Você entendeu? Mas foi uma posição dela de entender que ela tem que se afastar da torcida? Foi. É direito dela? É. Entendeu? Com o presidente do clube. É legal? Não. Mas vamos fazer o quê, irmão? É isso. Nós voltamos ao que a gente era antes. A gente de um lado, eles do outro. Infelizmente, eu acreditava numa outra situação, eu acreditava numa outra situação, acreditava pra caralho. Acreditava pra caralho. Cara, de verdade, de verdade, mano, infelizmente, não é da hora isso tudo. Você entendeu? Não é da hora isso tudo. É triste, mano. É triste. Infelizmente, ninguém... O Palmeiras, a instituição, a sociedade esportiva Palmeiras, ela não ganha com isso, cara. Vão ser mais alguns anos de distanciamento. Você entendeu, cara? É triste, cara. É triste.